Era uma voz que eu ouvia de longe me chamando enquanto amanhecia Eu era um vento que vinha de fora e arrepiava por dentro É hora, vambora, ela disse vambora e me deu um desenho num papel pequeno Um céu azul imenso, acho que era um sonho que eu voava Por alta madrugada, seus lábios me levavam, ela sussurrava Acorda, acorda Mas meus olhos se fechavam e assim eu ia um estrado, uma trilha Lembro que eu andava por veredas macias Debaixo do cacho da samambaia vinha um cheiro que me atraía Eu procurava, meio que me pedia, mas no calor dos seus braços eu me encontrava A gente acordava enquanto o sol nascia e um suspiro e a rotina da janela se debatia A vela sobre a mesa, a chama ainda acesa E a flor dela se abria É a flor da samamba que me atraía Amém.